Luzes Vai sobreviver dentro dessa selva, vou enlouquecer Por isso não, 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 eu não quero mais Oh não, 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 não aguento mais Todas essas blocas a me perfurar E minha cabeça tá pra estourar Sendo assim, meu velho, só resta pera Dentro dessa selva, nosso, nosso fim chegar Por isso não, 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 eu não quero mais Oh não, 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 não aguento mais Sendo assim, meu velho, só resta pera Dentro dessa selva, nosso, nosso fim chegar Por isso não, 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 não Obrigado.